Galera, se liga nesse novo setup gamer de milhões do Casimiro, rapaziada. Durante uma live, ele tava mostrando um pouco mais do novo setup que ele montou, e olha, ficou animal, mas ele não mostrou muitos detalhes, não falou nada, né, não postou um vídeo sobre, então a gente foi a fundo pra ver e descobrir quais eram as configurações desse setup e quanto que ele valia, rapaziada. Então, bom, fica até o final que vocês vão se surpreender com essa configuração monstra do novo setup do Casimiro. Salve, Gamers Luquitas aqui, e pra quem não conhece, o Casimiro, cara, ele é um youtuber, influencer, streamer, humorista, jornalista, o cara faz de tudo e realmente faz um conteúdo muito bacana, cara. Eu assisto bastante os vídeos dele no YouTube, na Twitch, porque são muito engraçados e eu curto demais. Pô, velho, eu sou um pouco pão duro. Eu gasto meu dinheiro com muita merda. Preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam terá atendido. Pô, apoiado. E numa live que ele tava fazendo na Twitch, ele acabou mostrando o novo setup dele, alguns dias atrás, certo? E, galera, é o seguinte, eu olhei aquele deck e falei assim, mano, qual será que é a configuração do PC Gamer dele? Porque não parece uma configuração básica, certo? Então eu fui atrás, eu pesquisei peça por peça, viramos realmente um detetive pra descobrir todas as peças do PC do Casimiro, certo? E, ó, galera, nesse takezinho que ele mostrou que alguns segundinhos do seu setup dá pra gente perceber várias coisas de cara, mano. Então, olha só, tem dois monitores, tem o nosso Blue Yeti aqui na esquerda, tem o Stream Deck, tem um teclado, um mouse da Logitech, tem um mousepad grandão, inclusive, e no canto tem um PC Gamer. E esse aqui é a configuração do setup atual dele, beleza? Ele fez um upgrade faz alguns poucos dias atrás, ele postou esse takezinho. Então, analisando tudo isso, galera, a gente já chegou numa seguinte conclusão. Vamos começar pelo mais fácil, pelo mais prático, né, visualmente, que a gente consegue ver de cara aqui, certo? O monitor, galera, eu tô utilizando dois monitores Odyssey G7 de 240 Hz, 1ms, 4K e 27 polegadas, cara. São dois, exatamente, são dois, não são um, são dois. São dois monitores maravilhosos, cara, que ele tá utilizando aí, muito grande, e também tem uma qualidade absurda de imagem. Eu não tive oportunidade de testar um desses aqui ainda, mas só pelo que eu tive, tipo assim, de visualização dele, mano, só que eu já olhei pelas especificações, é um belo de um monitor realmente muito, muito top mesmo, cara, beleza? Esse monitor, cara, por incrível que pareça, eu não acho o preço dele tão caro, né, justificando tudo as configurações dele. Ele é um monitor que sai por 5 mil reais, rapaziada. Só que no caso, ele tá utilizando dois, certo? Então, esse preço de 5 mil já sobe pra 10 mil reais. E o próximo item que a gente já consegue perceber de cara do setup gamer dele é o microfone. Esse aqui é o microfone condensador USB da Blue Yeti, o Yeti Caster, cara, que é um microfone, é um baita do microfone, a gente tem o review aqui do Blue Yeti, certo, no canal. Cara, é um microfone maravilhoso. Já tem a mesinha também que ele utiliza ali, né, pra não ter aqueles problemas na hora que você bater na mesa, fazer o barulho junto com o microfone. Então, ele já usa o braço articulado pra não ter esse tipo de problema, o que é uma coisa maravilhosa. E cara, esse microfone sai por 1499, então, já mais um item que ele utiliza muito pras lives dele, é com certeza um item indispensável pro setup gamer dele. E galera, um pouquinho mais na frente, a gente tem o Stream Deck da Elgato, que é um Stream Deck XL de 32 teclas. Então, é um Stream Deck gigantesco, tem um monte de teclas, e praticamente todo o controle da sua live, ele faz por ali, certo? Porque fica mais fácil, então, não tem que ficar entrando em outro PC, então, abrindo software, enfim, é muito mais prático. E esse Stream Deck sai por R$ 1.350, galera. Na minha opinião, pra quem faz Stream, com certeza precisa de ter um Stream Deck desses, porque facilita muito, mas muito mesmo, a vida de quem precisa fazer algumas alterações durante a live. E ele tem até uma televisão em cima do setup pra ver os jogos enquanto a live tá rolando, mas eu não coloquei essa televisão no setup, beleza? A próxima coisa que ele já mostra, cara, é o teclado e também o mousepad. Mas o mousepad ainda não dá pra ver, então, beleza, bora pro teclado. E esse teclado da Logitech é um dos melhores teclados que a gente tem no mercado atualmente, tanto na questão de switch, durabilidade, qualidade, RGB, tudo, cara. É um teclado completasso e também da linha Logitech, certo? Pelo que eu vi ali, o kit dele inteiro é da Logitech, então, acho que ele acabou combando, certo? E, cara, esse teclado, ele sai por R$ 799. E, ó, passando um pouquinho, mas ele passou bem rápido, cara. A gente não consegue ter muita visualização por conta da filmagem, certo? Mas o mouse em questão é o G Pro X Super Light, é aquele mouse ultra leve que todos os Pro Players usam da Logitech. Só que esse aqui não é um mouse comum, não, cara. Não é só o G Pro X Super Light, branco ou ele é preto. A versão que ele tá utilizando aqui é a branca, certo? Tanto que tem a rodinha preta ali do scroll, certo? Mas esse aqui é um modelo personalizado, que eu acredito que seja exclusivo que a Logitech tenha mandado pra ele, justamente porque, ó, você consegue até ver um negocinho escrito Casimiro ali em cima, certo? Pode ser até coisa da minha cabeça, mas eu tenho certeza que é uma personalização exclusiva pro próprio Casimiro. E o G Pro X Super Light, que é um mouse gamer sem fio da Logitech, sai por R$ 799. E, galera, aqui ainda nessa parte, a gente consegue ver que o mousepad que ele tá utilizando é um da Logitech extra grande, que, com certeza, é o Logitech G840, é um mousepad gigantesco da Logitech. Então, lembra que eu falei que ele tá utilizando um setup gamer inteiro da Logitech? Já tem o microfone, headset, que eu ainda vou chegar lá, tem o nosso teclado e o mouse, com certeza o mousepad também ia ser da Logitech, né, galera? Então, esse mousepad sai por R$ 279. E, galera, só pelo que eu tô vendo, o setup gamer dele já tá ficando muito, muito bom, só item topzera, certo? E durante suas lives, normalmente, galera, ele mostra o headset dele, certo? Não tem como a gente não ver. E o headset que ele tá utilizando atualmente é o HyperX Cloud Flight, beleza? Que é um headset sem fio, muito bom, da HyperX. Mas, pelo que eu vi, no cantinho das filmagens ali tem uma caixa, e essa caixa realmente aparenta muito ser aquele headset Astro A50, beleza? Mas, por enquanto, ele tá utilizando ainda o HyperX Cloud Flight, beleza? Que é um headset que custa, mais ou menos, em torno de R$ 800. Na live, a gente consegue perceber também que a cadeira dele mudou. Ele tá utilizando aqui uma cadeira da Herman Miller, em parceria com a Logitech. Galera, essa cadeira é sensacional, é muito top. E vários streamers já utilizaram ela e já fizeram um review também. Por exemplo, a Alonzo Alca usa ela, o BRQS Edu já fez o review dela. É uma cadeira top de linha, mano. Uma cadeira de última geração, cara. Realmente tem várias tecnologias totalmente diferentes que a gente nem tá pronto pra descobrir ainda, certo? E, cara, essa cadeira custa R$ 15 mil. Sim, uma cadeira gamer, mas não é uma cadeira gamer, não. É uma cadeira gamer de escritório, completaça, mano. Já tá com última tecnologia, tecnologia de ponta, que eu diria que é da NASA, tá ligado? E, assim, galera, é uma cadeira de sonho de qualquer um. Então, tenho certeza que ele vai curtir essa nova cadeira dele. Ali no vídeo ainda, a gente consegue ver que ele tá utilizando uma webcam da Logitech, uma C920. Que é uma webcam muito boa. E ela tá custando em, mais ou menos, uns R$ 399. Mas, a que ele tá utilizando pra fazer a filmagem, eu acredito que seja uma da Logitech Bril, cara. Que é uma webcam Ultra HD, que custa, mais ou menos, aí, em torno de R$ 1.100, rapaziada. Bom, galera, agora chegou a parte principal. Ele já mostrou o setup dele inteiro. Monitor, teclado, mouse, mousepad, microfone, tudo, certo? Chegou a hora, então, de ver o PC Gamer que o Casimiro montou. E, galera, essa eu não vou dizer que foi uma parte fácil. Foi bem complicadinha, porque a imagem tava um pouco escura. Não dava pra ver muito as peças. Então, eu tive que, meio que, dando uma olhada, pegando algumas referências, tentando entender qual era aquela peça. Mas, eu cheguei numa seguinte conclusão, que eu tenho quase certeza que são essas peças aqui. E, ó, galera, se você curtiu, mano, já dropa o seu like, que isso é muito importante pra ajudar a gente aqui no canal, beleza? Bom, vamos começar, então, pelas memórias, que já tá piscando a RGB, já tá brilhando ali. A gente não consegue ver marca, certo? Por conta do brilho da câmera e tudo mais. Mas, essa aqui é uma memória. Tanto é que, se você olhar os chanfrinhos que tem por ali, certo? Olha só, bate bem com essa que eu tô mostrando pra vocês aqui, que, no caso, é a Kingston Fury Beast, cara. Que é uma memória RGB. E, olha só, são quatro memórias de 32GB de memória RAM. Então, total 128GB de RAM no PC do Casimiro, galera. E, olha só, essas memórias custam R$4.800, que é o kitzinho que eu achei aqui, beleza? São quatro de 32GB de memória RAM cada pente, rapaziada. O próximo componente que eu fiquei um pouco curioso pra ver qual que era, era a placa de vídeo. A placa de vídeo, galera, é uma RTX, beleza? A gente consegue ver ali, mas tava escuro, não dava pra ver a marca. E eu fiquei curioso se esses negócios que estavam aqui no canto era cabo ou era um water cooler custom, beleza? Mas, depois que o vídeo deu uma olhadinha, é sim cabo, beleza? E esse RGB, galera, me lembrou muito uma marca, né? É uma placa de vídeo que a gente recebeu aqui em loja, que eu fiquei maravilhado. E essa placa de vídeo é uma RTX 3080 Ti da Asus. É uma Asus ROG Strix de 12GB, galera. E essa é uma placa de vídeo monstra, uma qualidade muito, muito boa, né? A gente já tá vários anos no mercado com a Asus ROG Strix, inclusive, certo? E, galera, essa placa de vídeo aqui... Não, se liga no preço dessa placa de vídeo aqui, rapaziada. Ela sai por R$17.000, pois é, rapaziada. Uma placa de vídeo que, com certeza, pra ele, vai realmente funcionar perfeitamente. Pra fazer as streams, utilizar nos dois monitores. E essa é uma placa de vídeo monstra, rapaziada. Isso porque ele vai, mano, vai suportar tudo que ele precisa ali pro PC dele, certo? Então, assim, ele vai conseguir fazer as lives dele, utilizar dois monitores, jogar sem ter nenhum tipo de problema. Então, é um PC Gamer, mano, com uma placa de vídeo, ó, topzera já de última geração, hein? Bom, galera, agora chegamos numa parte que ficou um pouquinho mais complicada. Porque, depois disso, a gente já não consegue mais ver marca de nada. A gente não entende mais nada do que tá acontecendo aqui, certo? Mas, olha só, primeiramente, vamos começar aqui, ó, pelo watercooler. Galera, esse watercooler é um watercooler da Corsair. E, aparentemente, dois fãs, pelo tamanho do gabinete dele, tudo certinho, beleza? É um watercooler de dois fãs da Corsair. E o modelo desse watercooler é um da Corsair HCI. Que tá, em média, uns R$849,00. É um watercooler de dois fãs, que já vai refugiar todo o processador dele. Mas aí que tá, como a gente já saber qual era o modelo do processador dele, beleza? Primeiramente, a gente tem que entender um pouco mais qual era a placa no ele, certo? Mas aí eu cheguei num princípio que fosse, mano, eu não fazia ideia de qual era a placa-mãe. Não dava pra ver marca, não dava pra entender o que tava acontecendo ali. Mas eu dei uma analisada, fiquei um bom tempo tentando entender, achar alguns aspectos que podiam se encaixar com outras placa-mães. E eu cheguei na seguinte conclusão. E a placa-mãe que eu tô utilizando é uma ASUS Prime Z690 M Plus D4. Essa é uma placa-mãe que já usa o chipset Z690 da nova geração de processadores da Intel. Na 12ª geração, então ela tem um LGA1700. E é uma placa-mãe que custa em torno de R$ 1.800. Ah, mas Luquitas, e como você sabe que é essa placa-mãe, cara? Bom, galera, é simples. Dá pra você ver certinho os risquinhos, né? Que tem tanto na memória, na parte branca, né? Tem esses, como se fossem uns zebrados mesmo, certo? E no lado esquerdo, cara, tem todo esse dissipadorzão grande. Tem esses risquinhos. E também tem um slot em cima ali, onde fica o M2, que também eu vou chegar lá, certo? Cara, é essa placa-mãe que ele tá utilizando no PC Gamer atual dele. E agora que a gente descobriu a placa-mãe, qual que é o processador que ela suporta, certo? Fica mais fácil da gente descobrir qual é o processador. E levando pelo nível da máquina, cara, eu tenho certeza que é o i9-12900K, beleza? Ou o i9-12900KF, que só não tem o vídeo, certo? Mas, cara, é um PC Gamer muito, muito top. E esse processador tá em média R$ 4.500. E, ó, galera, se você dá uma olhadinha aqui, o SSD que ele tá utilizando, galera, dá pra você ver o Kingston Mundo, o Fury escrito ali no M2, que é um SSD NVMe da Fury, na Kingston Fury, de 4TB, cara. E esse é um SSD NVMe que sai por média R$ 7.000. Pois é, galera, é um SSD muito, muito top. Eu tenho certeza que o Carlos Mundo não ia colocar um de 2TB, que ficaria mais barato, mas, cara, pelo tanto de coisa que a gente usa a internet hoje em dia pra fazer conteúdo, guarda de item, é com certeza um de 4TB no mínimo, rapaziada. E já na fonte, analisando toda essa questão aqui do PC Gamer dele, com certeza tinha que ser uma fonte de pelo menos 1000W pra aguentar e suportar toda essa configuração e até pra fazer futuros upgrades depois, certo? Então a fonte que eu, mano, que eu vi assim pelos cabos, realmente aparenta ser, tá, galera? Isso não tem como a gente ter certeza, até porque não dá pra ver. Só quando ele postar o vídeo falando da configuração do PC dele a gente vai descobrir. Mas é uma fonte Cooler Master WMWE Gold de 1.050W, que, cara, saiba por 1.350 reais. Pois é, galera, e depois ainda falou um pouco mais sobre o gabinete dele, que ele tinha comprado um, mas não coube, então ele acabou comprando esse que tá no vídeo aqui, certo? Mas eu não consegui achar nenhum indício de qual seria esse gabinete. Tentei olhar pelo cooler, tentei olhar pela marca ali, não dá pra ver nada, certo? Então eu fiquei bem curioso pra saber qual que era o modelo real do gabinete que ele tá utilizando. Se você sabe, mano, coloca nos comentários que eu quero saber também, porque eu ainda fiquei bem curioso. Mas eu, pelo menos pelo que eu dei uma olhada aqui, lembra bastante o gabinete da Cooler Master, né? Principalmente esse modelo aqui, ó, que é o RAF, que sai em média mais ou menos mil reais, galera. E o total do PC Gamer do Casimiro ficou avaliado em 69.895 reais, rapaziada. Um PC Gamer de milhões, né? Um setup gamer de milhões que o Casimiro montou aí pra fazer suas lives, stream e tudo mais que ele precisa. E eu tenho certeza que todas essas peças que ele montou aqui, cara, não vou deixar ali na mão. É um PC Gamer completinho, topzera, beleza? Então, cara, tô deixando todas as peças aqui, ó, na descrição pra você ter uma ideia também de quanto que ficou esse PC, cara. Que ficou 69 mil reais aqui, e assim, quase bem, né, beirando o 70k num PC Gamer. Pois é, galera, ficou praticamente o preço de um carro de hoje em dia, mas esse é o trabalho do cara. Então, ele tinha que realmente investir numa coisa de qualidade, eu super apoio, realmente achei muito top. O setup dele, o setup gamer, a configuração da máquina dele ficou muito monstro. Então, mano, se você curtiu esse vídeo, já dropa o seu like e coloca aí nos comentários qual que é o próximo youtuber e streamer que vocês querem que a gente faça essa análise, beleza? Então, muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Até a próxima e falou!